Canal brega, exclusivo Banequim na voz, me chamam o Vicka Caio da Coreia E a roda e elas brotam no morrão Na cara lupa que chama minha atenção Morena bote que roubou meu coração Tutada de balas, cheirinha de intenção E vai daqui, cabrão E vai dar certo, cabrão E vai daqui, cabrão E vai dar certo, cabrão E aí, mulher, vem se me liga pra gente fuder mais tarde E a nossa relação vai ficar quente de verdade Eu nunca te enganei, só te falei a verdade Eu nunca te iludi, só te falei a verdade Eu sou vida louca mesmo, ela é princesa da favela Eu sou vida louca mesmo, ela é princesa da favela E a roda e elas brotam no morrão Na cara lupa que chama minha atenção Morena bote que roubou meu coração Tutada de balas, cheirinha de intenção E vai daqui, cabrão 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 E ae mulher vem se me liga pra gente fuder mais tarde E a nossa relação vai ficar quente de verdade Eu nunca te enganei, só te falei a verdade Eu nunca te iludi, só te falei a verdade Eu sou vida louca mesmo, ela é princesa da favela Eu sou vida louca mesmo, ela é princesa da favela E a vida brota no morrão, na cara lupa que chama a minha atenção Morena batica e roubou meu coração Tutada de bala cheirinha de intenção E vai daqui pra não, e vai daqui pra não E vai daqui pra não, e vai daqui pra não E vai daqui pra não, e vai daqui pra não E vai daqui pra não, e vai daqui pra não E vai daqui pra não, e vai daqui pra não E vai daqui pra não, e vai daqui pra não Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma